A vida com roupa nova é muito mais divertida. Quer saber o que chegou? Então vem comigo! Eu vou começar falando dessa blusa maravilhosa que eu tô vestindo. Olha essa manga! Gente, isso é tudo de lindo, olha aqui. Então, é naquela cor blush que veio a outra blusinha de Yamaha da outra vez, né? E agora veio essa. Ela é um crepe com elastano, então ela é gostosinha no corpo, você tem movimento com ela, sabe? Uma delícia e linda, né, gente? Essa cor, ela fica assim, entre um apagado e um iluminado. Eu não sei dizer ao certo, né? Depende, lógico, da cor da pessoa, né? Então, assim, eu gosto de usar roupa assim, sempre com contraste, olha. Então eu tô usando preto, dá pra você jogar casaquinho preto, que fica legal também. E com branco também, acho que fica maravilhoso, tá? Então é isso, essa é a minha blusinha de hoje. E eu vou começar falando das malhas, porque blusa de malha é o que a gente usa muito no inverno. Dá pra usar por baixo, dá pra usar casualmente, dependendo do modelo dá pra trabalhar. Então é bacana. A malha a gente gosta de trazer sempre aquela malha viscolaigra, tá? Então, o que chegou primeiro? Chega o blusinha, assim, de rendinha. É viscolaigra, é aquela malha, mas ela tem um acabamento diferente, que fica mais diferenciada a blusa. Essa daqui, ela tem um corte, assim, reto, não é justo, tá? E também não é ampla. Então é essa daqui. E veio essa outra, que eu achei muito fofa também, que tem esse estilo amarradinho, que tá usando muito. Mas ela é de malinha. Essa daqui, o corte é um pouco mais justo, tá? E a manguinha comprida também. Esse aqui é aquele tom de verde, que é meio misturado. Você não sabe se é verde, se é marrom, ou se é chumbo. É mais ou menos isso, tá? Aí chegou pra gente esse modelinho de básica, que a gente traz todo ano. É aquele modelo que é levemente solto, tem um barradinho embaixo. E aqui, tem esse acabamento em douradinho, tá? Aí chegou nesse tom de verde, no marsala, e nesse tom de cinza, que é um cinza meio bege, assim. Na verdade, é um tom meio areia, tá? É um tomzinho bem bonito, mas puxando pro clarinho. E aí, vou mostrar até umas caneladinhas que chegaram, que também são ótimas pra usar por baixo. E se tirar ela, tá lindinha também. E olha aqui, o detalhezinho fofo dessa manga. É aquela básica, justinha, tá? Toda justinha, com a gola mais careca. E tem esse acabamento diferente no braço. Então chegou no verde, no areia, e no marsala também. Igual a outra blusinha, com as mesmas cores. Aí chegou essa outra caneladinha, que eu amei também, ó. Ela é assim, não é gola alta, tem a golinha careca, né? Justinha no corpo. E com esse vazado no ombro, que fica lindo. Aí chegou nesse tom de telha, que aí no vídeo tá laranja, mas ele é telha, ele é mais escuro. E esse tom de creme. Não é off-white, é um tom meio creme, tá? Não é areia também, é creme. Sorvete de creme. O que mais? Aqui. Chegou. Esse modelinho, que eu achei muito fofo. É básico, mas a manga é aberta. Olha que linda essa manga. E a blusa de malha, então ele é bem confortável. E atrás ela tem esse acabamento. Olha que gracinha, gente. Eu amo essas coisas. Achei lindo. Acabamentinho bacana. Aqui não aparece o sutiã. Eu garanto pra vocês, porque o sutiã geralmente ele entra aqui, ó. A alça não, a parte de trás. Então ele cobre certinho aqui a parte do sutiã. Então você fica tranquila que dá pra usar. E aí chegou esse modelinho de blusa básica também, com bolsinho. Eu adoro coisa com bolsa, acho que fica lindo. É basiquinha, basiquinha mesmo. O acabamento aqui é mais arredondado, tá vendo? Então fica bacana. E aí chegou no tom de marsala e azul marinho. E aí chegou uma outra também, que é de... Com bolsinho também, é básica. Essa já tem o decote V. Tem esse acabamento como se fosse um bolsinho. É um bolsinho falso, com botão e tudo. Aqui tá solto, mas tem um botãozinho. E é basiquinha, tá? Aí chegou no off e no preto, ok? Aí, gente, chegou t-shirt pra gente. T-shirt com estampinha, tá? Então chegou essa aqui, com escrito, na verdade, né? Tem essa aqui, com manga longa. Ela é verde, com esse detalhe preto. Aqui é de pelinho. Dá pra ver? Ó, é um pelinho aqui na frente. Então fica com aquele aspecto mais invernal, que é bacana. Aí chegou esse modelo, eu achei uma graça, gente, isso aqui. Pera aí. Ele tem esse vazado aqui na frente. Muito legal, né? Parece assim, customizada, né? Ó, que lindo isso. Achei lindo. É off com preto, tá? Manga curta, mas se a gente joga o casaquinho... E... Tá tudo certo. E tem esse aqui também. Cinza. Ai, gente, eu amo tanto cinza. Sempre amei, desde adolescente. Eu amo a cor cinza. Eu acho uma cor muito boa e eu adoro quando eu encontro. E aí chegou esse tom, que é um cinza mais escuro, né? E aí chegou essa obra aqui, que na verdade não tem estampa, mas ela é muito fofinha, gente. Olha isso aqui. Que graça. Ela tem essa manguinha fofinha e o corte dela é mais justinho, tá? Bem malinha, gostosa mesmo. Vocês sabem que tem um segredo? Aqui eu tô mostrando blusa de manga curta. O meu marido me ensinou uma coisa, que eu parei de ser friorenta, porque eu era uma pessoa, assim, que eu saía de casa encapotada, com touca, cachecol e tudo mais. E aí ele falou assim pra mim, o amor, você sai muito encapotada de casa, você tem que sair com uma blusa fininha e leva um casaco. Se tiver frio, você coloca. Porque na hora que você chega fora de casa, você sai de casa, você vê que não tá tão frio. Falei, é verdade. Comecei a fazer, gente, parou o frio. Você não acredita, eu não sinto frio. Venham trabalhar com blusa de manga curta, um casaquinho e olha mais. Então vamos lá. Ó, agora eu vou mostrar blusinhas de crepe, tá? Manga comprida. A primeira é essa daqui, que é um crepe fininho. Ela é como se fosse uma bata, mas não é larga, tá? Ela é certinha no corpo, mas tem esse acabamento de bata aqui, essa costurinha aqui também. A manga é muito fofa. Olha aqui. Faz esse fofuzinho, assim, um fofinho aqui, né? E o bacana é que a estampa é a mesma, só que aqui ela tem um desenho maior, aqui ela é menorzinha, ó. Não é uma fofura isso, gente? Eu amei, eu adoro essas coisas. Achei super chique essa blusa. Enfim, essa de crepe. Aí chegou essa daqui, que ela é de tule, ó. Meio transparente, tá vendo? E tem uma regatinha por baixo. E a manga dela é maravilhosésima. Com esse acabamento diferente, mais aberto. Então ela é toda vazadinha, tá? Chegou esse modelinho aqui, que eu achei muito linda. Que veio dela já na cor off-white. E aí agora chegou nessa, que ela tem esse babadinho aqui na manga. Então é um babado discreto. É linda, gente, é linda. Aí chegou no marsala e no preto. Chegou também, vou mostrar as últimas aqui de manga longa. Chegou essa daqui, que tem aquele mesmo estilo de manga. E essa daqui já tem o babado mais embaixo, ó. Tá vendo? É tipo bata mesmo. E esse acabamento maravilhoso aqui na frente. Amo isso. Isso é bem crepe. Dá pra ver, ó, o tecido trabalhado? Então, ó, esse crepe bonito. Aí chegou esse daqui, que é um crepe mais fechadinho. Fechadinho, tá? Não é transparente. Aí chegou essa aqui. A manguinha, ela é... Ela é tipo manga de camisa, mas ela abre bem de levinho aqui, ó. Tá? Não é aquela manga flare, igual essa daqui, não. Ela é justinha, tipo camisa, só que a beiradinha abre. Então tem nesse tom de verde, que aí tá meio azulado, que eu tô vendo no vídeo. Tá? Mas ela é mais verde mesmo. Tipo um verde... Tipo um verde bandeira, tá? Aí tá parecendo meio azulado, mas ela não é. Atrás tem um acabamento aqui, bonito também, que eu amei. E veio no preto também dessa blusa, tá? Esqueci de pegar, mas veio preto também. E... Ai, essa aqui desenrolou aqui, ó. Ai, gente, eu amei essa blusa. Nossa, eu amei. A cor dela é linda, que é um tom de goiaba. E vocês sabem que eu sou apaixonada, fissurada, por esse tipo de acabamento. De outra cor. Eu acho, assim, que fica incrível a peça. Então essa tem a manga de camisa, estilo camisa. E aqui, pra você amarrar. Você pode dar um nozinho, pra quem não gosta de gola alta, prefere gola V, quem tem um busto maior e tal. Você deixa ela aqui, ó. Com o lacinho aqui embaixo, tá? Pode dar um laço mesmo, pode dar só um nozinho e fica assim. Maravilhoso. Tá? Agora, o que que chegou aqui também? De manga curta. Assim, de crepe. Chegou essa daqui, com esse babadinho, assim, um babadinho de leve aqui na manga. E esse acabamento aqui na frente. Lindo. E chegou essa daqui estampada. Muito fofinha também a estampa. Mistura um rosa, o telha, esse tom de verde que é bacana também. Tá? Basiquinha, tipo shirt, só que em crepe. E chegou essa aqui, mais arrumadinha, ó. Olha que linda, gente. Olha esses babados. Aqui em cima é tule. E embaixo, babadinho. Ai, amei. Linda. Enfim. Aí, agora, eu vou mostrar as de viscose. Que é aquele tecido um pouquinho, que respira um pouco mais. Chegou essa aqui de coração. Um preto. E aqui tem esse babado lindo. Embaixo também. Amei essa blusa. E aqui tem o acabamento aberto, tá? Ai, gente. Eu amo blusinha assim. É tão gostosinho de usar. Com jeans. Com social. Com calça. Vai com tudo. Eu adoro. Então, chegou essa estampada. Aí, chegou esse modelinho de camisa. Ela tem o botão até embaixo. A manga é de camisa mesmo. Só não tem aquela gola de camisa. E ela não tem o modelo justo, tá? Daquele tipo do Dalina. Vou falar assim, a marca, pra vocês entenderem. Aquele estilo tradicional. Não é. Ela é um pouquinho mais solta, mais à vontade. E ela é mais compridinha. Bem de leve atrás. Tá vendo que é bem de leve mesmo. Tá vendo, ó? Dá pra ver aqui a frente, ó. Um pouquinho mais curta. E tem esse acabamento fofíssimo. Então, o que que é bacana? Além de você conseguir usar com calça social, saia e tal. Você consegue usar com montaria. No dia que você quer uma coisa mais casual. Usar com bota e tal. Pode jogar ela. Porque ela tampa o bumbum. Tampa a parte da frente, né? Que não é legal aparecer, tá bom? E aí, chegou. Na off. Virei aqui. Ficou confuso. Esse aqui é um tom de vinho. Não é marsala, tá? É um vinho. Ah, e tem um martigalho também que eu esqueci de mostrar. Vinho. E o tom de rosê. É um pouco mais claro que esse que eu tô usando. Que é blush. Esse aqui é aquele rosa nude. Ok? Agora, eu vou mostrar as pecinhas de linha que chegaram. Linha que eu digo... Aquela malha... É, linha. É isso mesmo, ó. Essa daqui é linha canelada, tá? Então, chegou essa aqui no azul. Linda também. Que já veio pra gente. Veio no off. Agora veio nesse pão de azul maravilhoso. Que é o azul infinity. Tá? Ele não é um azul marinho. Ele é mais claro que um azul marinho. Aí, aqui é assim. Fica o ombro vazadinho. Azadinho, mas a manga é comprida. Tá? Eu vou tirar foto com ela, porque ela é muito linda. E chegou o casaquinho. Então, chegou esse cardigan. É... Com bolinha branca. Ele é preto com bolinha branca. E chegou esse outro modelo. Que tem amarração aqui. Ó, que fofura isso. E esse daqui chegou no preto e no rosa nude. Lindinho também, né? Então, é isso. De blusinhas de linha. E casacos que chegaram pra gente. Chegou esse modelo bomber, né? Que é... Todo em renda. Olha que fofura isso, gente. Isso aqui é de meia estação, tá? Você não vai falar assim, Isabel, onde que vai esquentar? Ele não vai esquentar. Ele é pra ficar charmoso. É pra dar um tchan, dar um up no visual. Ok? Não é pra esquentar. Você pode, lógico, jogar com uma caixa réu por baixo e tal. Isso aqui é mais quentinho, mas... Que fica lindo, com uma regatinha. Fica lindo com uma blusinha de manga curta. Fica também, tá bom? Então, é essa aqui. De toda em renda. Maravilhosa. E essa aqui também é bomber, ó. Ela é preta com acabamento em verde. Amei também. Amei. Olha aqui. Acabamento no punho, aqui embaixo. Tudo com esse tom de verdinho e cinza. Tá linda. Ela é preta. E aí, chegou dois modelinhos de casaco, que são assim, abertos, ó. Então, esse aqui, que é azul marinho. Esse aqui é de viscolaicra, mas é uma viscolaicra bem encorpadinha, durinha, meio durinha, tá? Muito bonita, é azul marinho. E esse outro modelo, esse aqui é linha, tá? É uma linhazinha, ó. Dá pra ver? O tecidinho trabalhado, tá? Então, é linha e é preto. A manga é... É com esse material vazadinho, sabe? Tipo aquelas meias que estão usando a meia rastão, só que ela é bem fechadinha. Mas é aquele material. E tem esse babá, assim, um acabamento diferente aqui, ó. Que faz essa ponta e na hora que coloca no corpo, fica um movimento, ok? Agora, eu vou mostrar calça pra vocês que chegaram. Umas calças lindas. E esse modelo aqui, eu tô até com medo de falar, porque ele vai sair tudo, gente. Vocês não tem noção. É um modelo que a gente já trouxe. Na verdade, veio num verde. E aí, acabou tão rápido, assim, em dois dias, no máximo, ela acabou. De uma outra vez que a gente trouxe, faz um tempinho já. E a gente ficou desesperado, liga no fornecedor, faz mais, faz mais, porque nem lá tinha mais. Aí, eles fizeram de novo e vocês não acreditam, assim, eles reservaram pra gente todas as cores. Porque senão, a gente ia chegar lá e não ia ter mais. Então, você vê o estilo da calça, que é maravilhosa. É tipo calça pijama, mas o tecido é linha, eu acho que esse aqui. Deixa eu ver. Aqui não aparece. Não, vamos tirar a dúvida, né? Pera aí. Ah, é viscose. Eu achei que fosse linho, mas é viscose com elastano. 2% de elastano. Mas eu vou falar pra você que o tecido, ele é meio trabalhadinho. Não dá pra ver direito aí, mas parece linho. Coisa mais linda, gente. E aí, é assim. Veio nesse tom de marsala, que é marsala mesmo. Veio no tom de verde e veio no tom de preto. Porém, o preto, eu já não tenho o P e o M, só tem no G. Que é um, na verdade, é um G e 42. Tá? Não é um G grande. É um quase que maior, né? Detalhe. Mas, enfim. Tem só no 42. Essa cor eu tenho a grade e tenho verde também. Os dois são lindos, eu esqueci de pegar o verde, mas... Ai, gente, nem precisa que eu acho que vai sair tão rápido. Tô até com medo de falar no vídeo. E ela não tem nada atrás, mas é aquele modelo mais soltinho. E embaixo ela é mais certinha, assim, mais justa. Tá vendo? É linda. É linda. Se der tempo, eu tiro foto, tá? Aí chegou esse modelinho. Que tom que é esse, gente? É uva. Acho que é uva mesmo. Uva? É. É um tom de uva. É uma calça skinny. E é um ski, assim, uma sarja que ela... Você passa a mão, assim, parece que ela tem pelinho. Ela é mais quente, tá? Mas não chega, assim, um veludo. Não é isso? É uma sarja meia veludadinha, tá? É mais ou menos isso. E chegou só nesse tom de uva. E aí veio esse outro modelo. Que, na verdade, nem foi nessa compra que eu fiz em São Paulo. Esse que é um fornecedor diferente que vem e a gente encomenda. Que é uma calça que ela tem, assim, muito, 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 muito mesmo elastando. E é muito bonito o modelo. Tem essa costurinha na frente, que eu adoro. Fica mais a faiataria, né? E ela é mega flare, tá? É bem larguinha. Então, eu amo também pra jogar com aquele big salto. Aquele que é mais alto até na frente, assim. Fica alto, né? Porque a pessoa tem baixinha. E tem que ficar mais alta, né? Ficar com uma carinha mais alta. O marido é alto, então dá pra ficar baixinha. Então, chegou nesse tom de telha, tá? É lindo esse modelo. Veste super bem. Vocês vão amar. A gente já trouxe desse mesmo modelo, só que na cor preta. Há um tempo atrás. E aí... Agora a gente encomendou no tele, que tá super em alta, né? E aí, gente... Dando andamento nesse mesmo material da calça, chegou também essa saia. Eu já tirei foto, mas como eu não mostrei no vídeo anterior... Aí, eu resolvi mostrar agora de novo, tá? É o mesmo material da calça, tá? E ela é tipo sereia, só que midi. Gente, ela é linda. Ela veste muito bem no corpo. Ela não fica apertando. Então, pra trabalhar, ela é perfeita. E a cor é super legal, né, gente? Vamos sair um pouquinho do preto, do cinza. Ou não. Ou você joga essas cores mais sóbrias pra trabalhar, por exemplo. Que fica bacana, né? Junto com um tom mais... Mais tchan. Pra dar uma alegrada no nosso inverno, né? Então, essa é sereia midi. Aí, chegou esse modelinho. Que ela vai assim no joelho, tá? Não é midi, ela é mais curta. E é um crepe mais grossinho também. E ela tem esse corte A, tá? Não é evazê, não é godê. Ela é A. Tá bom? Que abre um pouquinho mais embaixo. E só nesse tom de bege. E esse outro modelo. Que, na verdade, já veio no tom de cinza. Até já tirei foto pra vocês. E aí, veio nesse tom de... É um goiaba, tá? Eu não sei como que vai aparecer aí no vídeo. Parece que tá mais alaranjado. Mas é um tom meio goiaba. E aqui é a frente. Essa... Esse zíper, ele é na frente. É bem diferente. O caimento fica super legal. E abre um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? É muito fofinha essa saia, gente. A gente já trouxe desse modelo várias vezes. Conforme eles vão fazendo outras estampas, a gente vai pra dentro. E pra finalizar, os vestidos, né? O que que chegou aqui? Esse modelo estampado de vestido. Olha isso. Que lindo. Fala se não é lindo esse modelo aqui de manga, gente. E aí, esse estampo é meio patchwork. O corte é muito bacana, porque é aquele reto, que não tem costura, não tem elástico. E aí, você pode usar soltinho e pode usar com uma faixa e tal, aqui assim. Então, chegou esse modelo de viscose. E chegou esse outro modelo em crepe, que é aquele crepe também mais grossinho. E olha a fofurice, a meguice desse vestido, gente. Tem essa manga 3 quartos, mais abertinha, flare. Tem esse acabamento aqui na frente. O decotinho V. É mais acinturadinho e abre embaixo. É muito fofinho. E é de coração. Lindo, né? Devia ter colocado ele pra vocês. Tá muito lindo. E o que é mais? Acho que é isso. O que chegou de diferente também, foram as echarpes. Tipo, pashmina, assim, lenço. Só que aquele lenço mais comprido, pra você dar várias voltas e tal. E é isso. Ah, detalhe. Você tem aquela dificuldade de fazer uns laços assim, nas echarpes? Ah, vou pegar uma aqui. Essa aqui é uma nova, ó. Sabe, fazer aquelas dificuldades. Tem dificuldade de ficar fazendo? Faz sempre do mesmo jeito, assim? Que você fala, ah, não tem graça. Então, lá no nosso canal, aliás, aqui, né? No nosso canal, que eu tô falando pra vocês, pelo YouTube. Aqui no nosso canal, tem uns vídeos que são antigos, né? Gente, é sempre atualizado. Sempre atual. Essa coisa de você fazer nó na echarpe, é atual sempre, tá? É atemporal, na verdade, né? E aí, eu tenho vários vídeos, acho que dois, na verdade, não são vários, não. São dois vídeos que eu tenho, mostrando, acho que são três, eu não lembro direito, mas acho que são três. É, que eu ensino a fazer, a dar nozinho, a fazer assim, fazer assado e tal. Então, dá uma fuçada aí embaixo, aí, nos nossos vídeos mais antigos, que tem um monte. Se você tem essa dificuldade, tá aí uma dica pra você, tá bom? E é isso. Então, chegou várias echarpes, que é isso aqui, nesse estilo maior, tem estampada, tem lisa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Que, aliás, vem rápido, tá? Que já tá acabando. Geralmente, quem leva uma, leva umas três, mais ou menos, né? Não leva uma. Vem buscar uma e leva umas três, mais ou menos. Então, sai rápido mesmo, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vem aqui, vem visitar, vem tomar um café. E se você não é daqui, porque eu tenho várias clientes que não são de São José, mas que a gente envia por Sedex, então, pode mandar um recadinho no nosso WhatsApp, que a gente manda pra você também, tá bom? Compartilha com as amigas. E é isso. Gente, um beijo a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.